O que pretende querendo entrar no quarto do meu filho? Se deitar na cama dele como fez há anos? Seduzi-lo de novo na frente do seu marido? A senhora é uma víbora! E eu atropelei de propósito porque queria vê-las mortas. As duas mortas. Mortas. A senhora é uma infeliz! Mas vai me pagar. A senhora vai me pagar! Eu vou acabar com a senhora! Solta! A senhora é uma infeliz! Já está na hora de pagar por todos as suas maldades! A senhora é uma desalvada! Eu vou acabar com a senhora! Eu vou acabar com a senhora!